Oi gente, boa tarde. Nós estamos em São José dos Campos, cidade que fica no interior de São Paulo. Pra conhecer a história da dona Lourdes, ela tem 81 anos e ainda tá nativa no mercado de trabalho. E ela trabalha numa profissão que as mulheres não atuam muito. Sabe o que que ela é? Borracheira. A gente tá aqui ó, na frente da casa dela. E eu vou chegar. Ah, já tá trabalhando, já tem um pneu aqui. Dona Lourdes, com pneu, com tudo. Eu queria saber como é que é ter 81 anos, estar nativa e ainda sendo uma borracheira? Ah, é porque eu gosto, né? Eu aguento fazer, gosto. Então, eu faço. A senhora é uma guerreirona, né? Porque eu fiquei sabendo que a senhora não era daqui antes. Já teve vários outros trabalhos. Salesópolis. Frentista, lavador de carro, borracheiro. Por que que a senhora decidiu trabalhar como borracheira? Como que a senhora aprendeu isso? Aprendi com meu marido. Ele fazia, eu aprendi. Eu gosto. Então, se eu parar, eu fico doente. Tem que trabalhar. Porque muita gente, a gente sabe que ó, eu conheço várias pessoas aí novinhas, que se dizem novinhas, e que não vê a hora de aposentar, que já tá cansada. Como é que é isso? Ah, não. Eu quero trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Nossa, amo. Trabalhar faz bem, né? Os pneus é muito bom, muito bom. Porque eu não gosto de cozinhar. Sabe o que ela já me falou, gente? Ela acorda às 5 da manhã. Ela limpa tudo isso daqui. Limpa a casa dela. Limpa a rua. É isso? Esse pedaço da rua. Deixa tudo limpo. Já faz almoço, que o almoço já tá pronto. E é cedo, viu, gente? Ainda não tá na hora do almoço, não. Pra mim só eu faço. Que maravilha! E todo dia é a mesma coisa? Todo dia. Domingo eu faço faxina, lavo os fundos lá. E a senhora não trabalha aqui sozinha? Quem trabalha com a senhora? O filho. O filho. Que é o Durval. Durval. E só tem vocês dois? Só. E só tem ele de filho? Só. E o marido? Morreu. Faz quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Dona Lourdes é borracheira há 34 anos. Sua sabedoria, vontade e coragem pra fazer tudo que faz é invejável. E não há graxa que tire sua graça e charme. Ela está sempre com batom, unhas pintadas e cabelo arrumado. Aí chega e as pessoas falam o quê? Mas é a senhora mesmo que vai arrumar meu pneu? Algum. Algum. Quando não me conhece, fala. Não quer deixar eu trazer o pneu pra dentro, fala que eles trazem. Eu digo, não, o serviço é meu, me dá aqui, é meu. Eu cato da mão deles e trago pra dentro. Não deixo trazer. Eu que trago. E algum já falou assim, ah, acho que eu não vou deixar aqui não. Já, um motoqueiro. É? É, um motoqueiro. Ele parou aqui, eu vim com as ferramentas. Eu costumo vim bater na ferramenta uma na outra, né? Aí ele falou pra mim, a senhora que vai fazer? Eu falei, é. Ele falou, ah, então por favor, põe um arzinho que eu vou buscar dinheiro e já volto. E chá mesmo, nunca mais voltou. Aí na outra vez veio outro motoqueiro. Aí ele viu tirando da moto, ele falou assim, ah, tá bom, então eu vou ali no restaurante e almoçar, já que eu venho. Quando ele chegou, eu tava pronto. E a gente sabe, 81 anos, a senhora tá ativa, nativa, forte, mas poderia estar descansando. Ah, não. Por que trabalhar nessa idade? Porque eu gosto, porque eu quero. Muito bom. E o dinheiro da aposentadoria também não é lá essas coisas, né? Não, é, eu trabalho, mas não ganho nada. É ele que ganha. Ah, é ele que ganha, não tô acreditando. Ah, ah, trabalha e ainda não ganha? Verdade. É isso, Durval, chega mais que eu quero saber como é que é essa história. Eu que faço os controles pra pagar o imposto, é, eu que faço muita coisa. Olha, então conta aí pra mim. É isso, ela trabalha, mas não ganha? É, que quando meu pai faleceu, não tinha quem ficasse aqui, eu tava desempregado também, né? A gente fazia feira e a feira também tava muito ruim, né? Aí, o que eu faço aqui é meu, ela ajuda mais pra adiantar o serviço. Ah, porque eu gosto. Porque gosta de fazer. É, gosta. E com quem que você aprendeu a fazer essas coisas? Com o pai, com a mãe? Aprendi, aprendi com meu pai, né? Vendo, porque eu já trabalhei. Com o pai e com a mãe também. É, 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 com a mãe. Eu trabalhei faz uns 46 anos, já trabalhava com caminhão também, né? Aqui é só carro de passeio, carro pequeno, moto, mas ela ajuda, nossa, quase 50%. Como é trabalhar com a mãe, ver a sua mãe com a saúde de ouro, de ferro dessa e trabalhando, te ajudando aqui? Ah, a gente fica admirado, né? Porque ela trabalha bem, viu? Não é qualquer mocinha que faz o que ela faz, não. Opa, chegou o cliente. Fica admirado, né? Como é que pode, como é que, que coisa. Então, a gente, né, é, sempre trai pra ela aqui, que a gente tem que o senhor, que mora aqui perto mesmo aqui, e o outro, que ela faz um serviço bem feito, né? Bem feitinho. É bem caprichado, então, a gente sempre dá preferência pra ela, né? Que maravilha, eu vou deixar ela trabalhar um pouco aqui, a gente vai ficar de olho e já volto a conversar. Nossa, essa é pequena aquele pneu, hein? Não, só pra encher, né? Mas ela é muito pequena. Dona Lourdes é perfeccionista, adora seu trabalho e garante que o que faz é muito bem feito. Ela vai mostrar pra mim um remendo, porque ela falou que o remendo dela, ela conhece. O que que tem diferente no remendo? O meu é quente, né? O que que é remendo quente? Acho que é essa aqui não. Olha aqui, ó. Hummm. É muito quente, ó. Não sai nunca. Não sai nunca. Tá vindo daqui a 10 anos aqui, que tá aqui. E aí você vai falar assim, ah, esse aqui foi eu que fiz? Eu conheço, conheço, conheço. Qualquer pneu que vier remendado, eu sei se eu fiz ou não. Conta pra mim. Levantar, agachar, não dá dor no corpo? Não tem dor nenhuma? Nada. Mas que segredo é esse, meu Deus? A dor é querer trabalhar, só. A dor, então só tem dor se não trabalhar? É. Não, não tem dor, não tem. Não tem dor nenhuma, porque não pode trabalhar, ó. Abaixa, levanta. Uh, eu já tô com dor aqui, já. Já tô com dor? É isso. Não dói nada. Então não dói nada. Então a receita é, se a gente ficar ativo, não parar de trabalhar, tá lá. Se parar, morre. Se parar, morre. Não, todo jeito morre, né? Mas se parar, pior. Então essa aí é a receita pra viver bem, acordar cedo. Acordar cedo, dormir cedo. Não beber, não fumar e dormir. E trabalhar. Não perder a noite de sono. Não perder a noite de sono. E trabalhar. Não perder a noite de sono por nada, né? Por nada. Seis e meia eu tô dormindo. Seis e meia? Até antes, eu não assisto televisão, não consigo. Eu ligo ela e pego no sono. Então ainda bem que o Santa Receita é à tarde. Porque daí não vai pegar no sono. Vai dar pra assistir um pouquinho. Ah, tá. E aí, o que a senhora come? Tem alguma coisa que a senhora come assim? Normal. É, normal. Almoço, café? É fruta, muita fruta. Muita fruta. Bastante fruta. Gostei. Pra ser uma borracheira, o que a gente tem que ter? Coragem. Gostar. Porque, ó, ó a mão. Ó a mão. Isso é começo, né? E quando pega de moto? Pior ainda. Aí fica tudo sujo. É, quando é moto sim. Quando é moto fica toda... Mas não tem problema. Quando a tarefa tá cumprida, não tem problema nenhum. Ah, eu falava tudo. Então, ó, você que tá de olho aí, a gente acompanha um pouquinho da história da Dona Lourdes. A gente descobriu bastante coisa aí, que a gente parar de reclamar da vida, parar de reclamar de dor, né? Sim. Não, mas eu não tenho dor. Eu não posso reclamar, não dói nada. Então, não tem nem do que reclamar. E se você tá aí, ó, mora aqui na região, se veio passear por aqui, passa aqui pra arrumar o pneu, não é? É, se for aqui por perto, tudo bem. Será bem atendido. Será bem atendido. É isso. Obrigada por hoje. De nada. Tchau, tchau, tchau.